Você tem noção de que o Brasil é um dos países mais diversos no mundo, não só de biodiversidade, de seres vivos, de biomas, mas também de línguas faladas? A gente tem centenas de culturas e de línguas diferentes faladas aqui no Brasil e algumas muito diferentes umas das outras, com variedade não só de vocabulário, mas até de gramática, de como essas línguas são construídas, do que vem antes, se é sujeito, verbo, se tem preposição, se tem pós-posição, de como dar evidencialidade, de como dizer que você sabe o que você está falando, se você está deduzindo, inferindo, relembrando, se você viu o que aconteceu e muito mais. E a gente também tem línguas que estão sendo renascidas, recriadas e replantadas aqui no Brasil. É muito doido como a gente tem uma variedade inteira, que parece oculta no nosso dia a dia, mas que pode ser reconstruída e apreciada quando a gente resgata o que os povos originários fazem por aqui. Então, para trazer um assunto que é tão complexo, tão delicado, tão cheio de nuances, nada melhor no Não Ficção, onde a gente tem ciência do dia a dia com especialistas, do que trazer um especialista que é a Bruna Franqueto, que é antropóloga e linguista, pesquisadora sênior do CNPq, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Museu Nacional, que coordena o Programa de Documentação de Línguas Indígenas, que é uma iniciativa do Museu do Índio e da Unesco, e que estuda línguas e cultura dos povos originários e autora de obras como Índio Não Fala Só Tupi, que é por onde a gente começa a nossa conversa. Bora falar com ela. Ah, claro, antes de partir para a nossa conversa, esse episódio aqui do Não Ficção também tem o apoio da Insider, que é a marca de roupas funcionais que agora celebra a Semana do Cliente, com preços que fazem dessa Tech T-Shirt aqui ainda mais fácil de recomendar, porque eu sou daquelas pessoas que quando acham alguma coisa boa por um preço bom, gostam de fazer estoque, e com a Tech T-Shirt você nem precisa fazer isso, eu vou explicar porquê. A Tech T-Shirt usa o tecido Intec da Insider, que além de gerar menos impacto ambiental do que o algodão na hora de ser produzido, ainda é anti-odor, mais durável e segura melhor as cores da camiseta, o que faz uma camiseta que precisa lavar menos, aguenta mais lavagens e desbota menos quando lava, ou seja, enquanto a camiseta de algodão Pima, que eu gosto, eu tive que comprar várias depois da paternidade, já que é difícil uma camiseta durar mais de um dia limpa e sem suor, correndo atrás de criança em bicicleta, servindo de guardanapo para o que ele estiver comendo no meu colo, ou mesmo sendo alvo de sabão e pasta de dente de alguém que ainda está tão interessado em bagunçar quanto em se limpar. Então eu preciso de várias Pima, mas eu só preciso de algumas Tech T-Shirt para passar a semana e posso lavar constantemente sem medo, ou seja, a Tech T-Shirt vai sair bem mais barata a longo prazo, porque ela deve durar duas a três vezes mais do que as camisetas de algodão e durante esse tempo todo é mais confortável, fresquinha e mantém melhor a cor. Aproveita o nosso cupom ATLA15, que na semana do cliente, somando com os descontos do site, você pode ter até 30% de desconto e frete grátis. Então vai lá! Bruno, antes de tudo, muito obrigado pelo privilégio e pelo prazer de estar conversando contigo aqui. Teu livro já me inspirou a fazer muita coisa a respeito de línguas, principalmente de línguas indígenas aqui no Brasil ou línguas de povos originários e me marca porque às vezes a gente não relaciona as coisas, pode ser um viés de quem vem das biológicas, mas eu tenho a impressão de que a gente tem muita noção da diversidade e da riqueza de vida que a gente tem no Brasil por conta da Amazônia, por conta da variedade de biomas que a gente tem por aqui, Cerrado, Mata Atlântica e por aí vai, mas eu não tinha noção por muito tempo da variedade de línguas que a gente tem faladas no país também, e tanto em número quanto em variedade entre elas. Me dá uma noção disso, você tem um livro que trata justamente disso, Índio Não Fala Só Tupi, ou seja, tem muito mais línguas aqui, me dá uma noção, primeiro, de por que que Tupi teria mais essa importância e também o que são as outras línguas todas que é a maioria das línguas faladas, na verdade. Então, a razão do título, de escolher esse título um pouco assim, meio escandaloso, digamos, Índio Não Fala Só Tupi, é porque foi pela necessidade de deconstruir uma série de conceitos existentes, no senso comum, são pré-conceitos, que cada um pode se deparar, e eu me deparei muitas vezes com pessoas comuns, quero saber que era linguista que estudava línguas indígenas, dos povos originários, a pergunta era, ah, então você fala Tupi? Os índios falam Tupi, né? E isso é muito comum, faz parte dessa, me desculpe dizer, dessa ignorância generalizada com relação ao tema desse nosso encontro hoje, que é a diversidade, né? Especificamente a diversidade das línguas ainda existentes em território brasileiro. E Tupi, na verdade, é, como eu digo na apresentação, junto com a Cristina Balicova, né, que organizou o livro comigo, é um tronco linguístico ou macro-família, né, a qual pertencem pelo menos, pelo menos 40 famílias. Então, é um tronco, como um tronco indo-europeu, né, que abriga 40 famílias distintas, sendo que cada família do tronco tupi inclui várias línguas. E cada língua de cada família do tronco tupi também comporta variedades dialetais. Então, daí a representação e a árvore que normalmente em linguística nós usamos para visualizar esse parentesco, essa descendência, né? E quando se diz família do tronco tupi, uma língua que pertence ao tronco tupi, é uma variedade de uma língua que pertence a uma família que pertence ao tronco tupi. Seria mais ou menos como falar, ah, você fala europeu, então? Sim. Ou você fala latim. Exato. Uma coisa desse tipo. Quando digo tronco tupi, há uma hipótese analítica dos linguistas que trabalham com linguística histórica ou comparativa, de que uma língua progenitora, mãe, avó, tataravó, né? De todas as línguas incluídas no tronco tupi, foi falada em algum momento, na profundidade temporal, vai até 5, 6 mil anos antes do presente, em algum lugar, né? Como é, acompanhando exatamente os passos, né? da linguística comparativa, histórico-comparativa, que deu, que abriu, né? O caminho da própria linguística histórica comparativa no estabelecimento de um tronco indo-europeu, né? Essa ideia, né? Quer dizer, cada família também teria uma protolíngua, né? Que teria originado as diferentes línguas de cada família. Então, a linguística histórica comparativa é fascinante, né? E foi iniciada ainda no século, no início do século XX, né? Quer dizer, do século passado, né? Com os linguistas como Edward Sapir, o próprio Boas, Franz Boas, antes dele, para chegar a uma classificação genética, né? Das línguas originárias do hemisfério norte, da América do Norte, né? Os Estados Unidos, Estados Unidos e Canadá, basicamente. Aqui no Brasil, na América do Sul, esses estudos chegaram um pouco mais tarde, mas estão em pleno desenvolvimento, estão muito desenvolvidos, né? Tem linguistas especializados, são poucos ainda, mas tem especializado nesses estudos históricos comparativos. E eu menciono aqui um centro de pesquisas importante com relação a isso, que são os linguistas do Museu Paraense Emílio Gilde, né? Que é um órgão do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação em Belém do Pará. Que tem desenvolvido muito os estudos históricos comparativos e refinado cada vez mais, né? A visão que nós temos do parentesco entre línguas, da sua distribuição em trocos, famílias, no que diz respeito às línguas ainda faladas no Brasil, né? Isso me lembra muito a forma como a biologia lida com a vida, né? Que é assumir uma ancestralidade comum e entender que os organismos se diversificam ao longo do tempo e você vai encontrar organismos próximos vivendo em regiões próximas e eles vão ter relações, né? Que algumas podem ser coincidência, mas outras são sinais de que eles já carregavam aquilo antes e diferenciaram aquilo depois. Eu fico muito impressionado como, apesar de ser cultura, né? De evoluir de outra forma, as nossas línguas podem seguir paralelos próximos, de você ter palavras se diversificando, palavras novas indicarem novos contatos que apareceram só para aquele grupo e conseguir reconstruir a ancestralidade disso, né? O método básico da linguística história comparativa é coletar, tendo vocabulários básicos, né? De diferentes línguas que supomos aparentadas ou de uma nova língua para a qual queremos saber o parentesco, o pertencimento, né? A um tronco, a uma família. O linguístico histórico comparativo compara esses vocabulários básicos e tem metodologias próprias e teoria própria que permite estabelecer os chamados cognatos, ou seja, palavras, vocábulos que revelam um parentesco, né? Tanto em termos da fonologia dos sons como talvez significado. Os significados deslizam, né? Um pouco, mas a comparação nesse respeito à parte de fonologia dos sons é uma metodologia muito substantiva, muito bem consumidada e vai além, né? A comparação entre as línguas nesse sentido. Também é uma comparação, por exemplo, das estruturas morfológicas, sintáticas, né? Além da comparação de palavras, de vocábulos, vai além em termos de comparação de estruturas mais complexas, como a morfológica, a morfologia ou a sintaxe. Então, é uma área fascinante. Mas tem a ver, esse paralelo que você apontou faz todo sentido, né? Lembramos que no século XIX, quer dizer, a linguística, quando começam a surgir as primeiras sementes da linguística como ciência, né? Autônoma, reconhecida, ela começa a se conformar dentro do paradigma das ciências biológicas da época, né? Da morfologia comparativa, né? Então, tem esse paradigma comum biológico, né? Sobretudo nessa parte da linguística histórico-comparativa com o paradigma biológico no século XIX. Com certeza. Mas eu acho que ela também faz um sentido intuitivo. Acho que as pessoas conseguem intuir um pouquinho que o português é mais parecido com o espanhol do que, por exemplo, com o inglês. Mas, né, que português, espanhol, francês e italiano são próximos e a gente consegue reconhecer palavras que são parecido ou que têm uma origem comum e que isso é muito diferente do árabe, por exemplo, é muito diferente de outras línguas faladas. Quer dizer, acho que dá pra gente intuir um pouquinho do com o próximo. Mas uma coisa que acho que a gente não tem noção e que escapa muito, principalmente se a gente só estuda línguas próximas, como espanhol, italiano, onde você tem mudanças de vocabulário, mas não mudanças estruturais, né, de como a língua é organizada, de como ela é falada, acho que não dá pra gente ter uma noção da variedade de línguas que tem no Brasil. Me dá uma noção, em termos que sejam comparativos, assim, do quão muito mais diverso é do que parece aqui. Porque a gente viu isso em biologia. Quando na biologia a gente começa a comparar o genoma dos organismos, de repente você descobre que não é porque tudo é microscópico que é tudo igual. A gente descobre que existem domínios inteiros da vida que eram desconhecidos e que você só vai entender quando você, de fato, compara eles de maneira bem informada. E eu tenho a impressão de que a gente passa pelo mesmo com as línguas aqui no Brasil, que de repente você começa a estudar elas com uma técnica, com método, com ciência, e descobre que a variedade é muito maior do que parece. É verdade, porque até agora nós falamos do troco tupi, né? O troco tupi é a qual pertence 40 famílias e várias famílias. É a família mais conhecida, porque mais estudada, porque é a família tupi-guarani, dentro do troco tupi. Não é a única família desse tronco, mas é a família tupi-guarani. Porque as línguas encontradas pelos colonizadores, quando chegaram com suas caravelas no litoral atlântico do Brasil, eram línguas pertencentes à família tupi-guarani, né? O tupi-nambá, o famoso tupi da costa, a língua mais antiga do Brasil, etc. Então, esse pré-conceito do índio fala tupi tem muito esse vício colonial, né? Da história colonial. E que foi incorporado pelo senso comum, pela cultura. Tanto que hoje continuam achando que se faz tupinologia quando se estudam línguas indígenas. E não é esse o caso. Porque temos pelo menos mais um tronco nesse nível de profundidade temporal de 5 mil a 6 mil anos atrás, que é o tronco macro-G. É outro. Também com suas famílias, cada família com suas línguas. Tem uma distribuição geográfica um pouco diferente. As línguas do tronco tupi e da família tupi-guarani, especificamente, tem uma distribuição geográfica muito ampla. Você encontra línguas do sul do Brasil, na Argentina, no Chaco, no Paraguai, e vai subindo, entra o Brasil e vai subindo todo o litoral atlântico e no interior também, né? E entra também pela bacia amazônica. Então, tem uma distribuição geográfica impressionante, né? Resultado de rotas migratórias, né? É bem, bastante complexa e muito antigas. Agora, o tronco tupi tem uma localização geográfica, as línguas do tronco macro-G, desculpa. As línguas do tronco tupi tem uma distribuição geográfica mais circunscrita, digamos assim. As línguas do tronco macro-G, que incluem uma família bastante conhecida, que é a família G dentro do tronco macro-G, mas tem outras famílias também, ela tem uma distribuição mais... É Brasil central, né? Mas é cerrado, né? Mas tem línguas do tronco macro-G mais ao sul, né? Como o choclengo, o caingang, né? Falado no sul do Brasil, nos estados do sul do Brasil, mas basicamente é uma distribuição geográfica mais circunscrita, né? No chamado planalto do Brasil central, né? Bioma cerrado, é o bioma G, por excelência. Fora esses dois troncos, com suas famílias, com suas línguas, você tem outras famílias que não pertencem a esses troncos, né? E são várias. Tem famílias muito grandes, como a família Caribe. Eu sou pesquisadora de línguas da família Caribe, que tem uma espécie de madre pátria, né? Mais da região guianensa, ao norte do rio Amazonas. Mas encontramos línguas Caribe também nas cabeceiras do rio Xingu, né? Que é uma fluente meridional do rio Amazonas. Mas tem mais uma concentração norte-amazônica, né? Do nordeste amazônico, né? As línguas da família Caribe. E são muitas. E tem outra família muito importante, a família Arawak. Tem muitas línguas da família Arawak, que também tem uma distribuição geográfica bastante ampla. Mas... E tem outras famílias, um pouco menores, famílias menores, famílias pequenas, né? Como Nambicuara, Machacali. Machacali é do tronco gente, desculpa. Mas Nambicuara é uma família própria, né? Em si. Concentrada no estado de Rondônia, entre Rondônia e Amazônia. Mas é bem... A área das línguas da família Nambicuara é bem específica, bem circunscrita. E outras tantas famílias que tem... As fronteiras nacionais são enganadoras, né? Porque às vezes você encontra... Ah, porque são as línguas faladas no Brasil. Sempre tem uma... Tem muitas famílias que tem falantes tanto no território brasileiro quanto no território de países vizinhos, né? Sim, sim, sim. Imagino que tenha culturas que fazem muito mais sentido você falar em Brasil-Colômbia, ou Brasil-Bolívia, Brasil-Paraguai, do que Sudeste e Região Norte, por exemplo, né? Exato. Por exemplo, a família Tucano, que tem várias línguas, é a família falada tanto no território brasileiro como colombiano, né? Basicamente. Então, a família Yanomami, que todo mundo conhece agora, né? Eu ouvi falar dos Yanomami, mas é uma família de línguas. Não tem uma língua Yanomami. Tem diferentes línguas dentro de uma família chamada, que nós chamamos, línguas são chamadas de família Yanomami, que tem essa localização, né? Roraima, Venezuela, e tem também um pouco na Amazônia, fronteira com Roraima. É um estado de Amazônia, fronteira com Norima, mas tem muito falante Yanomami, de línguas Yanomami, na Venezuela. E a Caribe, na Goiânia, tanto na Goiânia francesa como na Gaiana, que é ex-Goiana inglesa. Tem Caribe no Suriname, né? A mesma língua que você encontra no Suriname, trio no Brasil, é chamada de Tirió, que é uma da família Caribe. E por aí vai. Tem inúmeros exemplos dessas chamadas línguas transfronteiriças, né? Assim, em termos comparativos, é como se a gente tivesse o quê? Uma Europa e uma Ásia de variedade de línguas dentro do nosso país? Seria o do europeu, né? O tronco do europeu tem essa extensão gigante que vai da Europa até a Índia, né? Então, eu acho que faz sentido essa comparação. Sim, sim. Verdade. Estamos diante de uma visão continental mesmo, né? E tem línguas isoladas, não vamos esquecer. Tudo isso temos que acrescentar línguas isoladas, que são línguas que não têm mais parentes, não têm mais línguas irmãs, provavelmente porque todas as línguas que pertenciam a uma família desapareceram. E só sobrou uma. Eu estou pensando aqui em línguas isoladas com um fenômeno legal de ainda tem mais coisa, mas é verdade, dado o nosso histórico, provavelmente tinha muito mais, só que nós extinguímos o que tinha ao redor, né? É, se calcula, é um cálculo bem aproximado, mas não é tão absurdo de que ao longo dos 500 anos, o mais da conquista, né? Da invasão colonial, mais de 80% das línguas desapareceram. das línguas originárias desapareceram, mais de 80%. Quando se diz isso, tem um tempo. Por quê? Não é desaparecimento físico de seus falantes, o genocídio. Pronto, vamos dizer logo, da nome aos bois, né? O genocídio ao qual foram submetidas as populações originárias, né? Ao longo da conquista, né? Da invasão de seus territórios, da invasão progressiva de seus territórios. e outros porque essa extinção de línguas também se deve ao processo de, chamando, deslocamento linguístico, né? Ou seja, a adoção de línguas de vizinhos, de povos vizinhos ou a adoção da própria língua dominante do invasor, né? No caso, é o português europeu que sofreu um monte de mudança porque agora temos que falar de português brasileiro. E nessa diversidade toda, hoje em dia, nós temos que acrescentar mais coisas. A existência de línguas é irretomada. Línguas outrora, já consideradas, ah, desaparecidas, tintas, que hoje estão sendo revitalizadas, ou retomadas, em movimentos basicamente políticos, sobretudo no litoral, no litoral, né? no litoral atlântico, nordeste-norte, né? Sobretudo, não somente. São línguas que os movimentos indígenas, chamados ativistas indígenas, que hoje são, né, um movimento indígena, um ativismo indígena, extremamente pujante, forte, em pleno crescimento, chamam de línguas adormecidas. Eles recusam esse adjetivo de extintas, né? É uma afirmação política de que são línguas adormecidas à espera de serem acordadas, né? Em alguns casos estão acontecendo vários dessas experiências de retomada ou revitalização de línguas indígenas. Além disso, temos que acrescentar línguas de povos isolados, chamados e isolados, que falam línguas das quais ainda não sabemos quase nada. E tem, além disso, uma língua crioula, falada no Amapá, por populações indígenas no Amapá, que não falam mais a uma língua originária, mas falam hoje uma língua crioula chamada o Kewol, que vem da Goiânia francesa, de base francesa, que é considerada com todos os direitos uma língua indígena. O que é uma língua crioula, para a gente entender? A língua crioula é uma língua que se cria numa situação de contato. Geralmente, um contato desigual entre uma língua dominante e uma língua subalterna, em que a língua dominante é que dá uma base, sobretudo de vocabulário, também gramatical, etc., e que essa base recebe toda uma série de mudanças fonológicas, morfológicas, sintáticas, e essa língua de contato durante um certo tempo funciona como uma língua de comunicação entre povos falantes de línguas diferentes, no processo de erosão da língua autóctona e da língua indígena, essa língua de contato se torna uma língua propriamente dita em que você tem um... você reconhece palavras, por exemplo, no Queol, falado no Amapá, mas falado também na Goiânia francesa, você percebe que tem palavras de origem do francês, mas já a sua fonética e já a estrutura gramatical das palavras do Queol já é própria, já é uma estrutura própria, é fruto do contato colonial, mas que já se tornou uma língua indígena a pleno direito. Como a gente já teve aqui no interior do Brasil uma língua falada, uma língua crioula antes da vinda do rei em 1808, não é? Não. Desculpa, a gente não chegou a ter uma tupi, ou uma mistura do tupi com outras coisas, já não foi mais falada aqui no Brasil. Não, são chamadas línguas gerais. Isso, obrigado. compreendo as chamadas línguas gerais, que são também um produto desse primeiro contato, não digo que seja, como alguns falam, que seja um artefato colonial ou sobretudo jesuíta, missionário, mas é uma língua da família tupi-guarani, é uma língua da família tupi-guarani, que é uma espécie de, como se fosse uma língua tupi-guarani que recebeu influências ao longo do, também que se tornou uma língua de comunicação entre as populações nativas e os colonizadores, no caso, não só uma administração como, né, relação com os missionários. E as línguas gerais, das quais hoje sobreviveu, que é uma língua indígena, sim, da família tupi-guarani, do tronco tupi, falada em várias regiões do Brasil, sobretudo, foi falada na Bacia Amazônica, até o Noroeste Amazônico, né, e que agora está sendo inclusive revitalizada por vários povos indígenas que perderam informações, qualquer resquício de suas línguas originárias e que estavam resolvendo adotar o Niangatu como sua língua indígena. Tem algum paralelo aí entre, por exemplo, o que aconteceu com o Yidish em Israel, de de repente um grupo de pessoas se juntar e falar olha, daqui pra frente nós vamos resgatar essa língua aqui, a gente vai falar isso, que é uma língua que não é falada mais pelas pessoas há bastante tempo, mas vai ser o nosso elemento cultural comum? Tem, tem sim. Inclusive eu dei uma entrevista que está publicada junto com um antropólogo da USP, Renato Stutzmann, que é da comunidade hebraica de esquerda de São Paulo, eles têm um jornal muito interessante e nós discutimos esses paralelos, quer dizer, foi uma discussão um pouco sobre esse paralelo, o Renato trouxe a experiência do Yidish, ele queria comparar, é uma comparação possível, mas com processos históricos muito diferentes, mas sim, faz sentido. Eu acho legal porque foi a primeira vez que eu tive noção de que uma língua pode ressurgir ou um grupo pode combinar, falar uma língua nova, uma língua diferente, que não existiu, que não era usada assim e de repente isso funciona e funciona muito bem, assim. Você pode estar falando uma língua que tem 30 anos e ao mesmo tempo 2 mil anos, acho muito curioso isso. Não, é possível, é possível estar acontecendo, né? Então eu dou um exemplo, por exemplo, os Pataxó, que é um povo basicamente localizado na Bahia, no sul da Bahia, mas tem em Minas Gerais também, Pataxão, também tem comunidades em Minas Gerais. Esse é corredor que vai de Minas Gerais até o litoral da Bahia, que era, assim, o reino da Mata Atlântica, né? A gente fala de biomas, né? É a Mata Atlântica, que só se encontra em pedacinhos hoje em dia aqui, e lá. inclusive em área protegida pelos Pataxó no sul da Bahia, mas há mais de 20 anos que eles estão reconstruindo uma língua, uma língua própria, uma língua ancestral que eles batizaram de Pachorran e que há mais de 20 anos, né? Numa experiência absolutamente autônoma, autodeterminada, que começou a ser conhecida mais recentemente, e hoje o Pachorran é ensinado nas escolas dos Pataxó, tem alguns falantes já, tem material didático em Pachorran, então o Pachorran existe, o Pachorran existe, não é o Pataxó falado, foi falado até o século, início do século XIX, meado do século XIX, tem registros, tem listas de palavras, de vocábulos, né? mas é, é, as suas raízes estão lá, né? Do Pataxó, da língua Pataxó ancestral, mas é uma nova língua, e essa capacidade criativa, que nós estamos assistindo a essa capacidade criativa hoje em dia, neste momento, né? Eu acho fantástico porque, tendo vivido alguns anos fora, é muito confortável, eu acho até, no começo eu estranhava, mas depois eu, eu achei uma situação, é, de intimidade, você ter uma língua que não é a língua mais falada no lugar onde você está, por exemplo, no Canadá e falar português, tem muita gente falando português lá, inclusive, mas assim, você conseguir conversar com as pessoas numa língua comum, que é o inglês, e está tudo bem, funciona, mas você ter como conversar com seus familiares, com as pessoas mais próximas, numa outra língua, que tem outras relações com a sua cultura, que tem outras coisas, é, é gostoso poder, um pouco alienante para quem fala só uma delas, às vezes, mas você poder ter uma conversa privada, onde você troca as coisas de uma forma e depois você fala de outra forma com as pessoas, o que que vem com essa, qual que é a riqueza que se constrói quando a gente viabiliza uma língua ancestral sendo ensinada nas escolas, ter o material didático dessa forma, eu conversei com os Guarani Emburá, aqui do Pico do Jaraguá, em São Paulo, que tem uma das primeiras escolas aqui, bilíngues, onde eles ensinam em Guarani, perdão, em Guarani, eu estou falando da pior forma para a pior pessoa possível aqui, mas eles ensinam numa língua própria, aqui, você por favor me diga qual que é essa, Guarani Emburá, Guarani Emburá, e as crianças depois podem ir no ensino médio para as outras escolas da região e vão falar português, vão ter português, mas elas são alfabetizadas inicialmente no Guarani, então o que que muda, o que que a gente constrói, o que que essa comunidade constrói quando ela tem essa possibilidade? Bom, esse aqui é o capítulo da história que nós chamamos de resiliência, as línguas que ainda sobrevivem depois desse glotocídio, o genocídio que viu mais de 80% das línguas desaparecerem, elas, vamos lembrar que essas línguas foram, enfrentaram violências proibidas de serem faladas, em todo canto, quer dizer, as escolas que hoje em dia se tornam nichos de recuperação linguística, de recuperação de identidade, de força identitária, já foram o espaço, o instrumento mais terrível de morte de línguas e de culturas, então assim é uma mudança de paradigma assim, a sociedade, é claro, se você queria matar uma língua, você separava uma geração de outra e colocava a nova geração numa escola que só fala português, né? Aconteceu em todo lugar, em todos os lugares, tanto em escolas missionárias, como é o caso dos internatos salesianos no noroeste amazônico, como nas escolas do Estado, entre aspas, na época do serviço de proteção aos índios do SPI, que antecedeu a FUNAI a repressão linguística, a aniquilação linguística era na ordem do dia, então, quer dizer, para poder dar uma virada nisso foram necessárias décadas e décadas e décadas e o surgimento de um movimento político de força, de resiliência, de protagonismo indígena, que se impôs, inclusive, às situações adversas. Vamos pensar nos quatro anos que nós passamos, antes do governo atual, que não foi exatamente um panorama, um terreno positivo, né? em tudo aquilo que foi a resistência dos movimentos indígenas, das populações indígenas. Mas o que se ganha com isso agora é muita coisa, né? Em primeiro lugar, a reconquista de uma identidade, de um orgulho, de um orgulho identitário, né? São indígenas, são originários e falam uma língua originária. Isso é fundamental. O monolinguismo é uma doença, como já disseram os aborígenes australianos, que eu não gosto de serem chamados aborígenes. Me lembro, na Austrália, distribuíam adesivos para botar nos carros exatamente com essa frase, o monolinguismo é uma doença, e é uma doença, né? Empobrece a pessoa, empobrece a cognição, as atividades cognitivas, né? Menos sinapses, menos áreas, menos áreas cerebrais ativadas, né? O bilinguismo, o multilinguismo são, são coisas absolutamente positivas. Não esqueçamos que os indígenas, os povos originários brasileiros sempre foram, nunca foram monolínguos. A gente acha, ah, não, o grupo X fala a língua X, o grupo Y fala a língua Y, eles sempre foram, falaram mais de uma língua, porque os contatos entre os povos originários, antes e depois da conquista, sempre foram muito intensos. Então, falava-se várias línguas, né? O bilinguismo, no mínimo, o multilinguismo era normal, né? Nós temos, hoje em dia, dois sistemas, um sistema multilingue e multiético, como é o do noroeste amazônico, né? No Rio Negro, que é onde os indivíduos falam três, quatro, cinco línguas, seis línguas, porque tem exogamia linguística, então eu não posso casar com o homem da minha, do meu povo, que fale uma mesma língua, eu tenho que casar com um homem que fale outra língua. Então, sim, esse é chamado exogamia linguística, que está, é um sistema sempre em mudança, mas que é, funciona, sempre funcionou no Alto Rio Negro, onde os indivíduos são multilinguos, homens e mulheres e crianças, falam várias línguas, tem que falar a língua do pai e a língua da mãe, no Alto Xingu, onde eu trabalho há mais de 40 anos, dentro das casas, seu pai fala uma língua de origem aruá, ou aruáque, da família aruáque, a mãe fala uma língua da família caribe, os filhos são bilíngue, trilíngue, se acrescentarmos o português, pelo menos, então o monolinguismo não é absolutamente a norma, muito pelo contrário. E quando você me diz que o tupi, por exemplo, o tronco tupi é falado numa região tão extensa, você está, assim, contato com outras línguas tem constante ali, troca com esses outros povos tem constante, se as pessoas são multilinguas dessa forma, elas estão preservando a língua do seu próprio grupo por opção, por fazer questão de continuarem falando daquela língua também, né? É, é uma opção por manter uma identidade específica, né? Mas isso não impede absolutamente que indivíduos de um povo não falem outras línguas, né? Principalmente porque os povos indígenas nunca foram isolados, essa ideia de ter uma aldeia aí no meio da floresta amazônica que nunca teve contato, isso é uma situação pós-colonial, né? em que os laços de redes foram cortados, né? Sim. Depois que você mata 99% das pessoas com varíola, gripe, sarampo, catapora e outras coisas, você vai encontrar grupos isolados, né? Claro. Porque sempre houve grandes, extensas redes de trocas, de casamentos, com uma circulação incrível de rituais, de narrativas que nós chamamos de mitos, de cantos, né? Que circularam assim pela... por vastas áreas. Então, que é um fenômeno... algo da história indígena que estamos começando a conhecer agora. E uma outra coisa que me marca nisso, desculpa, minhas referências são todas de fora, é por isso que a gente está tendo conversa aqui, que eu preciso de alguém que me traga para a realidade brasileira. Mas eu já ouvi falar, por exemplo, que na Finlândia, na Finlândia? Não, na Islândia, que é um país super pequeno, 300 mil habitantes, algo assim, eles têm a língua nativa, mas essa língua estava morrendo justamente por falar inglês, principalmente, né? A língua colonial, vai, vamos colocar dessa forma, uma língua mais falada para poderem trabalhar fora, para poder ter outras relações. Então, o país optou por deixar todo mundo ser educado em inglês, mas também tem que preservar o islandês. e aí, para poder manter o islandês vivo entre 300 mil pessoas, o domínio de linguagem que todo mundo ali tem que ter é muito extenso para você preservar o vocabulário, preservar tudo, porque você precisaria, entre aspas, de um grupo mínimo de falantes para poder manter um vocabulário grande, extenso, vivo, em circulação. O que você está me descrevendo, se todo mundo na Islândia tem que ter um domínio de linguista da língua para poder manter ela viva, aqui no Brasil, então, para ter duas, três, quatro línguas faladas numa mesma região, preservadas entre povos que não são mais de 300 mil pessoas, o domínio dessas pessoas, principalmente para uma língua que não é escrita, tem que ser muito extenso, né? Claro. Claro, mas as línguas, aí chega o linguista, a Bruna Linguista. O conhecimento linguístico da língua materna, da primeira língua que a gente fala, ele está no nosso cérebro, a gente chama de competência linguística, a competência linguística de uma primeira língua, sempre há uma primeira língua que a gente chama de língua materna, a qual podem se acrescentar outras línguas no resto da vida. Ou eu posso ser um indivíduo absolutamente monolíngue, se eu adquiro duas línguas ao mesmo tempo, não estou aprendendo, estou adquirindo essas duas línguas, então, eu sou um bilíngue materno, quer dizer, as minhas línguas maternas não é uma, são duas. E isso, quer dizer, essa competência, que é uma competência da gramática dessas duas línguas, ela é adquirida na relação entre uma capacidade inata do ser humano de falar, só se tiver problemas realmente que me peçam a articulação ou audição, ou a audição, mas eu mesmo assim eu posso, porque eu posso usar uma língua de sinais, são línguas, inclusive tem línguas indígenas de sinais, várias, no Brasil, e essa competência é o resultado da interação, essa capacidade inata dotada biologicamente de qualquer ser humano falar uma língua e a exposição ao meio ambiente, a exposição ao ambiente linguístico. Então a criança nasce já ouvindo a fala da mãe no útero, dentro da barriga da mãe, a gente tem experimentos que mostram claramente que a criança reage, a criança, o feto responde diferentemente a um som qualquer ou ao som de uma língua. Tem resposta, tem respostas são estudos experimentais, extremamente interessantes, não são presentes, então, que já... O bebê já nasce com preferência pelos sons, pelos fonemas da língua materna, né? Ele já distingue com respostas ele... Encefalo... Encefalo... Os ângulos fazem tipos de encefalogramas intrauterino, etc., de que responde diferentemente a sons linguísticos e sons outros. Então, isso é impressionante. Quando a criança nasce, ela é imediatamente exposta a uma língua, ou a duas, ou a três, quem sabe? Né? Essa é o período de aquisição linguística, que vai até os sete, oito anos de idade, onde a competência linguística, competências linguísticas se consolidam, né? Que é uma competência, basicamente, da estrutura gramatical. A gente fala muito de palavras, de vocábulos, de dicionário. Uma língua não é uma lista de palavras. Uma língua é uma estrutura gramatical. Porque as palavras têm que ser costuradas dentro de frases, de enunciados. O que nós falamos não são palavras isoladas, são frases, são enunciados. Sabe que eu noto isso muito agora com o meu filho aprendendo a falar, porque ele vai fazendo construções. Então, assim, parece que ele já internalizou algumas regras e ele sabe agora aplicar essas regras para tudo. E quando as palavras não obedecem às regras, isso fica evidente. Por exemplo, ele abriu o livro comigo lá, tinha um pavão grande e um pavão pequeno. Aí ele olha, mamãe pavão e o filhinho pavinho. Perfeito. É, papai deu espirrada. Quer dizer, ele já internalizou uma estrutura ali de como você cria as novas palavras ou faz as expressões e aplica a ela tudo. Exatamente. Ele está com a competência linguística, experimentando a sua competência linguística e fazendo os ajustes necessários. O que mais é interessante é que quando uma criança começa a consolidar a sua competência linguística, ela é aberta a todas as possibilidades que a faculdade humana de linguagem oferece. E essas opções vão sendo, vão se restringindo e algumas vão ser eliminadas, outras não, para dar a competência final de uma determinada língua. então, adquirir uma língua é também abandonar possibilidades. Possibilidades. Abandonar a língua Exato. Perfeito. 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 E vai consolidando aquilo que chama os parâmetros da sua língua ou das suas línguas maternas que são possíveis a partir dos chamados princípios da gramática universal. Ou seja, cada indivíduo nasce com uma dotação biológica para falar uma língua e essa dotação biológica é um conjunto de princípios que podem ser parametrizados. Sim, não. Se eu falo uma língua como português, eu vou botar objeto depois do verbo. Por exemplo? Comeu banana. Então, o português é uma língua verbo-objeto. V-O. Eu não falo banana comeu. Banana comeu, mas tem bilhões de línguas, não bilhões não, mas milhares de línguas no mundo em que o objeto vem do verbo, como a maioria, a grande maioria das línguas originárias. O objeto vem antes do verbo, são línguas O-V. E a criança, você vai ver, ele tem essas duas possibilidades. O pequenininho tem duas possibilidades. Pode botar o objeto antes do verbo ou o objeto depois do verbo, que são os dois parâmetros da chamada princípio da relação núcleo-argumento. Deixa eu aproveitar essa deixa, então, porque a gente até aqui falou sobre os aspectos sociais, culturais do Brasil e dessas línguas, mas a gente não falou da variedade de línguas. Assim, depois que eu comecei a ler, que eu fui entender por que você pode ser a organizadora do livro, mas não escrever ele inteiro, porque assim, a variedade de línguas que a gente tem, não tem como uma pessoa dominar isso tudo e poder descrever ali. Mas como alguém que organizou, me dá uma pincelada de quão diversas podem ser as línguas faladas aqui e de como essas misturas que são muito mais do que é vocabulário, da forma como elas são organizadas, acontecem. Bom, se as línguas humanas, elas têm princípios universais, eu falo isso porque eu sou, quando eu sou linguista, eu sou uma simpatizante da teoria gerativa, ou seja, a Chomskyana. Não sou funcionalista. Então, eu não sei, eu não faço ideia da diferença entre as duas coisas. É, a Chomskyana é isso, não é que acreditamos, sabemos que tem uma dotação biológica do ser humano para falar uma língua, de que essa dotação biológica é um módulo que está localizado no cérebro, tem uma localização específica na parietal, na área temporal esquerda, do hemisfério esquerdo. Acho que sim, agora estou, a velhice está me deixando desmemorado, mas, e que, com esse processo que acabamos de falar, o princípio deixa aberto parâmetros possíveis, você vai restringir, vai escolher o parâmetro A ou o parâmetro B, e assim vai, até estabelecer. Então, nesse sentido, as línguas são diferentes. Se a gente pegar a questão das línguas originárias, aqui, você tem diferenças enormes, diferenças gramaticais, com certeza, várias, você tem diferença, no livro a gente dá alguns exemplos também de, a gente chama de pérolas, ou de tesouros linguísticos, como o fato de terem línguas que fazem uso dos chamados evidenciais epistêmicos, que qualificam a fonte de informação, outras que não fazem isso, ou fazem de uma maneira diferente, tem uma grande variedade nesse sentido. Me dá uma noção do que é ter esses evidenciais. São pequenos morfemas, morfemas é uma palavrinha, que não vive sozinha, que não existe sozinha, eles têm que grudar num verbo, por exemplo. Nas línguas tucano do noroeste amazônicos, essa marquinha, que é uma palavrinha presa ao verbo, é obrigatória em qualquer verbo. Eu falando aqui, toda vez que eu falo, que eu pronuncio um verbo, eu tenho que colocar na sua flexão, além de tempo, pessoa, modo, se eu digo falamos, a raiz desse verbo é fal, depois vem uma vogal temática a, e depois uma flexão mos, português, mos. O que que tem nesse mos? Tempo presente, pessoa, primeira pessoa do plural, primeira pessoa e número plural, então tem uma série de informações que estão grudadas nesse pedacinho do verbo, que é o mos. certo, então se você falar falamos, eu já consigo daqui deduzir que você está falando de nós no presente, nós no caso do seu grupo. Está tudo aí, no mos. O fal, que é a raiz, te dá a semântica, o significado, né, atividade, blá blá blá, aí vem o dicionário, tá, que explica o que é fal, falar, quando eu digo falar, também tem fala, a raiz, a temática A, e um Rzinho no final, que é o infinitivo. Certo. É, que não tem tempo, não tem pessoa, mas o português pode fazer, falarmos, é uma língua fantástica o português, porque permite a flexão do infinitivo, coisa que não existe em outras línguas europeias, por exemplo, né, voltando para cá, línguas originárias. Então, nas línguas da família Tucano, eu sou obrigada a colocar um morfeminha, um pedacinho do verbo que me diz, olha, o que eu estou dizendo, eu vi, o testemunho ocular, direto, ou, o que eu estou falando, o que eu estou dizendo, eu ouvi dizer de alguém que me contou. É sério? Ou, eu ouvi dizer porque o conhecimento coletivo transmite essa informação de geração para geração. Ou, ouvi dizer, ou estou falando isso por inferência de sinais visíveis ou acústicos, visuais ou acústicos. por exemplo, se eu digo, está chovendo, eu posso, ou, por exemplo, desculpa, choveu, choveu. Ou eu, de fato, vi que estava chovendo, é uma informação de primeira mão. Então, você tem a inclinação, eu vi que choveu. Não, choveu, eu vi que choveu. aí, se eu estivesse falando uma língua tucana, eu tenho que botar um pedacinho do verbo que vai dizer isso. Informação de primeira mão. Testimunha ocular. Algo como choveu, vi. É, choveu, vi. Exatamente, muito bem. Outra coisa, se eu olho nas poças de água, no chão, na rua, aí eu posso dizer, choveu, uso outro morfeminha para dizer que é uma inferência a partir de uma prova visual. Eu não vi choveu. Choveu, acho. É, é mais do que acho, eu não acho, eu afirmo que choveu, porque o início está lá, o início visual. Choveu, deduzo. É. Se eu, que tal, se eu escuto o barulho de um, de um, de um motor, de um barco, de um carro, e digo, meu primo está chegando, eu vou ter que colocar um morfeminho que disse, bom, eu estou fazendo essa afirmação a partir de um indício acústico, né, etc, etc. Então, imagina, né, a riqueza dessa língua e a complexidade do funcionamento cerebral de uma falante dessa língua, né, que a gente usa. Isso é fundamental. Em português, nós temos evidenciais, se manifestam de outra maneira, eu acho, né, de outra maneira, certamente. Parece que choveu, deve ter chovido. Tem adverbios, vários, certamente, talvez, etc. Não é que não temos, nós temos, quer dizer, o português, português abrisero, nós usamos evidenciais, só que se manifestam de uma maneira diferente. Nas línguas tucanas, eles têm que estar obrigatoriamente junto com o verbo. Deve ser ótimo para dar testemunho. E outras línguas, uma língua da família Caribe, que eu falo, a última coisa que dá para aprender a usar são esses elementos evidenciais, que são muitos, 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 e se juntam juntam com outras informações. E eles ocorrem na segunda posição na frase, geralmente. Então, tem o primeiro constituinte sintático de uma frase, aí vem um evidencial, que é uma partícula, aí vem o resto da frase. É outra maneira de manifestação desses elementos que os linguistas chamam de evidenciais. Epistêmicos evidenciais. Epistêmicos vem da palavra grega epistêmica, valor de verdade. Uma modulação do valor de verdade o tempo inteiro. Mesmo na língua em cuicuro, que é uma língua que conheço, que eu falo, você precisa sempre modular a veracidade do que você está falando. Que legal. Seria ótimo para escrever artigo científico, discurso político. Pois é. Pois é. Mas é... Então, esse é um exemplo, né, dessa complexidade, riqueza e diversidade, né? O que que são, por exemplo, pós-posições? Então, eu estava falando antes de línguas como o português que tem objeto vem depois do verbo. A maioria das línguas originárias, o objeto vem antes do verbo. Ou seja, o argumento vem antes, o complemento vem antes da cabeça, né? O verbo é a cabeça de uma frase, né? O complemento pode vir antes ou depois. Se o complemento vem antes, como nas línguas objeto, verbo, que não é o português, não é o caso português, aí tem uma série de consequências. Uma língua que tem o objeto antes do verbo vai ter pós-posições. Ou seja, você, ao invés de ter a disposição antes do seu complemento, ela vem depois. Português, uma língua contrária, o objeto vem depois do verbo. Então, o que vai ter pós-posições? Então, o português vai dizer estou indo para casa. e a preposição que tem o seu argumento casa, depois. Então, verbo, preposição, objeto, por exemplo. Não, objeto aí está oculto, não é só eu. É, a deposição vira preposição quando vem antes do seu argumento. Para, preposição, casa. E o argumento de para. Se eu falo uma língua em que o objeto vem antes do verbo, como o cuicuro que eu conheço, eu vou ter que dizer casa para. Só, Humberto. E aí, como é que ficaria essa frase toda? Vou casa para? Vou casa para. Exato. Vou casa para e essa, então, esse para agora não é uma preposição, mas é uma pós-posição. Pós quer dizer vem depois do seu complemento, né? E se eu colocasse o eu nessa frase, ficaria vou casa para eu? Não, depende da sintaxe da língua. O ir é um verbo intransitivo, então, geralmente, o sujeito vem da arte do verbo. Pode vir depois, tem línguas que é ir, eu, casa para. Que legal. ou eu ir casa para. Eu encontrei meu amigo na loja. Meu amigo encontrei eu loja em. Fazendo é, normal. Isso é o basiquinho do basiquinho para um linguista que estuda línguas. Qualquer língua, tá? Qualquer língua. Você vai encontrar línguas desse tipo no mundo inteiro, né? Eu tenho experiência de, com o inglês e com outras línguas, quando eu aprender uma palavra nova, que às vezes descreve muito melhor um contexto, ter a noção, ter a sensação de que agora aquela experiência tá mais bem descrita, e que só aquela palavra serve pra descrever aquilo, mesmo em outras línguas. E que, de repente, eu tenho uma paleta melhor pra descrever o que eu tô passando por causa daquela palavra. Então, o que antes era uma coisa, ah, eu tenho uma sensação de falta dos meus pais, ou de onde eu morava, ou de não sei o que, agora eu tenho a palavra saudade, e só ela vai descrever isso bem, e ela me deixou encapsular melhor aquela experiência e falar dela melhor. Então, isso parece pra mim mudar um pouco a forma como eu penso, e me dá agora um outro jeito de separar aquela experiência da minha vida, descrever e falar sobre ela. Existe isso, tem essa, a gente passa por essa mudança mesmo, cognitiva, com outras línguas, e se isso acontece, qual é a variedade de formas de pensar que a gente tá perdendo ao desconhecer essas línguas? Exatamente, perfeito. você tá falando saudade, né, tá lembrando a palavra famosa, a palavra saudade, é uma palavra, é um vocábulo, né, não estamos falando de gramática, estamos falando de um vocábulo, essa palavra saudade pode entrar em várias frases, mas o recorte que a palavra saudade expressa na experiência, né, na concepção, na parte de toda a emocionalidade, os sentimentos que estão associados a essa palavra saudade, só podem ser ativados pela palavra saudade, né, e você vai encontrar isso em todas as línguas, em todas as línguas, então, e por isso que, quer dizer, a riqueza de um léxico, quando eu digo léxico, eu quero dizer um vocabulário, a riqueza de um vocabulário é uma janela importantíssima para entender esses recortes da experiência, experiência é uma palavra guarda-chuva, né, vamos falar experiências, né, porque tem emocional, tem sentimental, tem visual, tem auditiva, todos os tipos de experiência, então, são recortes muito específicos, muito específicos, que se você perde essa riqueza vocabular, você perde possibilidades do pensamento humano, possibilidade de experiência humana, né, e toda uma cultura, então, a cultura se expressa muito mais no vocabulário, né, do que na gramática, por exemplo, quer dizer, aí tem que tomar atenção, porque quando eu falo de gramática, que é o coração de uma língua, né, que permite formar frases, enunciado, me comunicar, eu não estou falando de uma palavra isolada, de um vocábulo, né, estou falando de um enunciado inteiro, e aí, não é, não é esse o caminho para chegar a esses recortes, às vezes, imprevisíveis, inusitados, fascinantes, né, da experiência, assim, mas pelo vocabulário, sim, pelo vocabulário, sim, ontem, ontem, à noite, eu estava lutando aqui na tradução de um canto, eu estou preparando com os cuicuro, um livro de cantos, são cantos femininos, são 400 cantos de um dos 13 rituais ainda existentes nesse povo de línguas caribes, são 700 pessoas, e são cantos antigos, tradicionais, então, que são de origem de outro grupo, então, que são os calapalo, então, a tradução é uma loucura, mas eu estou conseguindo, fazendo, porque eu vivo agora no WhatsApp com meus amigos coicuro, que ontem à noite estava com dois ao mesmo tempo no WhatsApp, tentando destrinchar umas palavras que eu não estava conseguindo entender absolutamente o que eu queria dizer, aí, finalmente, tem um verbo, tem um verbo que eu estava enlouquecendo aqui, em Errequil, alguma coisa assim, que eu disse, o que é dizer isso? E eles falaram, não, é ficar preocupado de perder alguma coisa, quer dizer, não é só ficar preocupado, ficar preocupado em perder alguma coisa, tem outros verbos que expressam outro tipo de preocupação, certamente, um jovem coicuro hoje, que são quase todos absolutamente bilíngue, coicuro português, não vai ficar perdido, não vai lembrar dessa palavra de jeito nenhum, está aqui no canto, que são tradicionais, antigos, e por aí vai, o outro é, outra palavra que estava tentando destrinchar, não conseguiu, o que é isso? aí são cantos geralmente de amor, ciúme, os temas desses cantos, e estava, um canto de uma mulher que fala que o seu, isso é o amado, não, alguém, o amado de alguém, era, aí vinha uma palavra incompreensível para mim, depois de meia hora conversando com a xauá de um lado, de amaluí e do outro, a xauá consultando a mãe, e não sei o que, a gente chegamos à conclusão que esse xauá, que é aquele que tem os chocalhos de castanho de pequi nos tornozelos, é uma palavra só, lá dentro não tem nada, não tem raiz de castanha de pequi, nem de chocalho, nem de tornozelo, não, é uma palavra específica para isso. Quem é aquele que tem os chocalhos de castanho de pequi no tornozelo? É um dançarino, é um homem que, enfeitado, bonito, dança no centro da aldeia, numa festa, num ritual, porque esses chocalhos são amarrados de castanho de pequi, são amarrados no tornozelo e eles dão o som da batida dos pés no chão, que é o ritmo da dança e dos cantos. Então, essa imagem, aquele que está, que tem chocalho de castanho de pequi no tornozelo, evoca uma cena inteira, uma cena inteira, só que eu, até, se não tivesse ajuda dos meus amigos, Cui Curo, e das suas mães, não teria conseguido jamais, o que dizer isso? cada canto é uma loucura, são 400 cantos, só para você não ter noção disso aí. Uma gramática de uma língua, agora estou falando de palavras, de vocábulos, uma gramática de uma língua também é uma coisa fantanagórica. A língua Cui Curo, estou escrevendo junto com a minha colega, a Mara Santos, a gramática descritiva da língua Cui Curo, neste momento, tem mil páginas. E não acabou. Nossa ideia. É uma coisa imensa. Porque vem junto à cultura, né? No caso, sim. No caso, mas não é só, porque não vamos confundir língua com cultura, tá? Sim, sim, eu digo, quando você me dá uma palavra que ela tem esse contexto todo ao redor, não dá para você colocar isso no dicionário, só a palavra, né? Claro. Não, exatamente. Aí vem dois objetos que o linguista pode produzir. Um dicionário e uma gramática. Não, só a mesma coisa. Na gramática, eu estou... Você falou em posposições? Sabe quantas páginas tem o capítulo da gramática Cui Curo sobre posposições? Setenta páginas. Só descrevendo as posposições do Cui Curo. É uma loucura, porque tem... cada posposição detalha um determinado tipo de lugar onde alguém está, um determinado tipo de movimento, se é para dentro de algo côncavo, debaixo da terra. É claro, a gente passa a vida fazendo isso por uma língua só, né? É o meu caso. Mas é... É uma paixão absurda para quem faz. Não é que todo mundo... Olha, eu faço isso há mais de 40 anos e ainda estou penando e ainda não acabei, mas eu não quero morrer antes de deixar o dicionário e a gramática dessa língua para o povo Cui Curo, que é o que eu devo a eles. O que eu devo... Como linguista antropóloga, eu devo a eles isso. Além de outras coisas, mas basicamente são as grandes obras que eu posso produzir para os Cui Curo terem sua língua registrada, documentada, para as futuras gerações que ninguém sabe como que vai ser, porque os jovens hoje em dia são todos bilíngues, estão perdendo vocabulário, estão perdendo conhecimentos, plantas, animais, tem uma quantidade absurda de nomes para peixes, para pássaros, para aves, para artefatos, para esse dicionário, o trabalho do dicionário. Mas, então, tem jovens Cui Curo que hoje em dia me mandam um zap perguntando para mim como é que se diz isso em Cui Curo. O que parecia, quer dizer, parecia impensável, né, um tempo atrás. Não é que eu sei, mas eu posso, ah, peraí, deixa eu olhar o dicionário. Como é que é o nome de um grafismo que se usa na pintura corporal? Isso eu sei. Mas, quer dizer, porque eu sou velha, sou da categoria de idade de velho, justamente, sou o Hagel, eu sou o Hagel, então eu teria que saber tudo isso. Que legal. E eu virei consultor deles, ao contrário, inverteu, né, a relação, os papéis, a relação, o que é super legal, né? Às vezes eu não tenho como responder, às vezes consigo responder. Ah, eu estou fazendo aquela paradinha para lembrar você de assinar o canal, assim você pode receber os próximos episódios do Não Ficção e os próximos vídeos como um todo. E para quem já se inscreveu, pense em se tornar um membro, uma membra, mandar um valeu demais, isso tudo faz muita diferença para a gente trazer outros nomes por aqui. Tem uma coisa que eu reparei, Bruna, no que você falou, que é o fato de você estar conversando com o pessoal no WhatsApp. Por que que isso me chama a atenção? Quando eu conversei com os Guarani em Burá, o cacique me disse que para ele estava sendo super importante estar nessa transição de passar a língua deles para a escrita, para poder registrar ela. Você está me descrevendo que você está produzindo uma gramática, um dicionário como a grande obra que você pode entregar com a sua colaboração. Então, eu vejo uma importância muito grande no registro disso. E, ao mesmo tempo, por que que me chama a atenção o WhatsApp? Porque eu acho que uma das ferramentas de maior acesso à comunicação recentes é o fato da gente poder trocar mensagens de voz e vídeo além do texto. Porque se você estivesse trocando essas palavras por escrito, não teria como configurar a língua do celular para poderem te mandar essas palavras, para poderem falar daquilo. Quer dizer, a partir do momento que você se liberta de ter que ter isso por escrito, você tem uma outra forma de se comunicar que agora, por essa tecnologia, se torna viável. Eu sou muito crítico de várias tecnologias, mas também gosto de reconhecer quando elas trazem algo de novo, uma facilidade, ou viabilizam algo que não aconteceria antes. Então, me dá uma noção de como a gente tem agora a revitalização de línguas, ou o registro delas, o quanto isso ajuda ou atrapalha, você formalizar uma língua, colocá-la por escrito e, de repente, impedir a mudança dela, ou o quanto você poder trocar mensagens em áudio, por exemplo, viabiliza manter, preservar uma segunda uma primeira língua, uma língua nativa, ao invés de ser obrigado a escrever e usar a língua, o português, por exemplo, por escrito. Quanto que isso é inclusivo ou não para as pessoas? Ótima questão. Ótima questão. É para começar, só vou falar do estabelecimento de escritas, ou ortografias, sistemas ortográficos de línguas que não têm, ou não tinham, um sistema de escrita ortográfica alfabética, que nós usamos. Hoje em dia, você tem escritas mais ou menos consolidadas por muitas línguas originais, por muitas línguas originais. Eu mesma sou responsável, por bem ou por mal, pela elaboração de uma escrita alfabética da língua cuicuro, que foi mais trabalhada, isso foi trabalhado na segunda metade dos anos, a partir da segunda metade dos anos 90 já. E hoje em dia, a alfabetização é feita na língua materna e se produz, é uma produção de livros didáticos e paradidáticos, bilíngue e monolíngue também, cuicuro. Os jovens escrevem, quer dizer, os alfabetizados escrevem fluentemente em sua língua. E, claro, tem todo o trabalho de documentação, escrever uma gramática, um dicionário, etc., passa pela escrita. por um sistema de ortografia alfabética, de escrita alfabética, que é uma tecnologia, uma tecnologia nada atual, uma tecnologia bastante antiga, mas não deixa de ser uma chamada tecnologia da palavra, e que tem suas vantagens, seus conquistas, e tem seus problemas. A escrita mutila o som, a escrita, e quando falo de som, falo de, e também, de características fonéticas, específicas, de sistemas prosódicos, de assentos, de alongamento, de nasalidade, que dão o ritmo, a métrica de uma língua. então você perde completamente toda a dimensão sonora, da sonoridade de uma língua, que é fundamental, que é fundamental, mas você perde com a escrita. Então, entrada em cena dessas novas tecnologias, do vídeo, do audiovisual, do WhatsApp, etc., recuperam essa dimensão de uma maneira muito interessante, de uma maneira muito interessante. os coicuro usam, quer dizer, nós trocamos o WhatsApp o tempo inteiro, eles escrevem na língua, existe hoje em dia, não é o caso do coicuro, que não tem problemas, só tem um U com pontinhos em cima, tipo U francês, mas é fácil, quer dizer, mas tem agora software que adaptam teclados, que o teclado, etc., para vários tipos de letras, mesmo as mais complicadas, o Duolingo, o Duolingo, outros, várias experiências em curso, que permitem o uso de um teclado, qualquer que seja, usando símbolos, letras diferentes, muito diferentes. mas a possibilidade da palavra falada, manter a manutenção da palavra falada, da fala, de todas as suas dimensões sonoras e rítmicas, é importantíssimo. Tanto que, não é por acaso, que os meus, não somente meus parceiros coicuro, mas, em geral, podemos falar isso em geral, para os povos indígenas que têm acesso, e cada vez mais tem, a tecnologia, o uso audiovisual, o uso da câmera, o uso do gravador, produção audiovisual, que é gigantesca no que diz respeito os povos originários, tem uma produção audiovisual importantíssima, maravilhosa, é só procurar na internet que você encontra trocentos mil clips e vídeos, curta-metragem, média-metragem, tem longa-metragem também, em língua indígena. O fato de poder usar essas tecnologias que recuperam a fala é extremamente importante, é extremamente apreciada pelos indígenas, é muito apreciada, quer dizer, quase que naturalmente, eles optam até, ao invés de escrever um longo texto em sua língua, de produzir um vídeo falado na língua, e pode ter legenda ou não em qualquer outra língua, hoje é fácil, produzir vídeos legendados, mas é algo que é muito, é mais, até mais usado, circula muito mais e permite uma criatividade muito maior do que a escrita propriamente, a escrita alfabética. Então, esse é, exatamente, é perfeito nesse sentido. Então, quer dizer, eu mando um e-mail, ontem, por exemplo, mandei um e-mail para o Diomalui e ele me respondeu, respondo no zap, aí, no zap, ele gravou, ele não escrevia, ele gravou mensagem áudio, que não é, assim, um acaso, não é uma opção que ele tem, preferiu isso pelas razões que acabo de apontar. Então, nós chamamos isso de novas tecnologias das palavras, a escrita é uma velha tecnologia da palavra, mas tem agora as novas tecnologias da palavra que são multimídia, que são ótimos. Tem um livro que eu adorei ler, que é o A Informação do James Glick, que ele trata do tema de informação de várias óticas diferentes, uma delas é a da língua, da linguagem, e ele termina falando de como o autocorretor do teclado, né, poderia ser uma ferramenta de empobrecimento da língua, porque de repente você teria várias formas diferentes de escrever alguma coisa que tem mais a ver com a maneira como a gente fala, né, e não necessariamente o português formal, por exemplo, e aí o corretor vem e joga essa variedade toda fora e insere ali aquela palavrinha sanitizada, né, limpinha, certinha, de acordo com o dicionário e joga fora as maneiras diferentes que a gente teria de falar aquilo. E aí se perguntando de quanto isso não impediria a evolução da língua, mas de repente chega o áudio, o vídeo, e a gente tem essa forma toda de se comunicar agora muito mais solta que vai na outra direção, né? Uma coisa que eu queria observar a respeito, por exemplo, eu mencionei muito rapidamente a existência de, não sei, não me lembro, um português indígena. O movimento indígena, hoje, os ativistas indígenas, hoje, reivindicam o status de língua indígena para as variedades do português falado por povos indígenas, que não falam mais a sua língua originária, falam um português local, regional, local. Tanto o português pataxó, português chacriabal, português tapirapé, né? Existe, eles falam em variedades do português, que não é a variedade padrão, norma culta, que o corretor automático aciona, né? Então, se ele escrever assim, ele se escrevendo no português deles, se o chacriabal escrever no português que ele fala, o corretor enlouquece, o corretor vai destruir tudo o que ele escreveu, entendeu? E essas variedades do português são interessantíssimas, né? Eu me lembro que eu escutei e vi a transcrição de uma minha orientanda de doutorado, que é pataxó, da fala de velhos pataxó num português, que é o português pataxó, que é puro guimarães rosa. É puro guimarães rosa. Quer dizer, é belíssimo. Tudo errado do ponto de vista da norma culta, padrão, do português. português, sim, errado, nada, entendeu? Também é uma maneira de você destruir possibilidades. O português como falado com todas as suas variedades dialetais, e não estamos falando só do português baiano, português gaúcho, o português, não sei o quê, do Cuiabá. Não, são variedades muito específicas. Tem uma diversidade imensa dentro do português brasileiro, imensa, que são todas essas variedades que é o que a padronização da norma culta na escrita padrão mata, destrói completamente. Então, em nome de uma lógica do erro, da coisa errada, não se fala assim, isso está errado, você não fala mulher, você tem que falar mulher. Mas por que não pode falar mulher? Porque de mulher para mulher tem uma mudança fonética absolutamente clara, motivadíssima. Mas por que você não pode falar mulher? Você não pode escrever mulher? Então, parece, é meio radical, o que eu estou falando, mas é isso. Não, não, pelo menos para mim não sou nada radical, não, assim. Faz parte do ativismo linguístico, entendeu? São escolhas que são escolhas também políticas, o português Xacriabá é uma língua indígena falada pelo povo Xacriabá de língua indígena de Minas Gerais. É uma língua indígena? Sim, reivindicamos o status de língua indígena desse português. Pode parecer uma reivindicação estapafúdia, mas não é. Politicamente é forte e extremamente interessante do ponto de vista cultural, do ponto de vista político e por aí vai. Então, você vê como a escrita mata a fala, mata a sonoridade da fala e quando a escrita também se submete à norma padrão, também se torna uma camisa de força, uma jaula empobrecedora. me marca muito como o papel dúbio da escola que você me deu aqui, essa noção de que a mesma ferramenta pode ser usada para preservar e transmitir ou para massacrar e arrancar as pontas. Ela pode ser usada para perpetuar uma cultura que estaria extinta de outra forma porque pouquíssima a gente fala ou ela pode ser para perpetuar a língua português formal e massacrar aquilo ali. quer dizer, é muito duas mãos, é a mesma coisa o texto e imagino que mais para frente modelos de linguagem como o chat GPT e outras coisas que poderiam ser treinados para preservar línguas nativas, para ser uma ferramenta de amparo ou de vocabulário e outras coisas, mas que se não forem ferramentas dominadas e usadas pelos mais interessados vão refletir esse viés de fora. Me parece que isso começa a acontecer quando você me fala minha aluna Pataxó está fazendo isso dessa forma, estou conversando com eles no WhatsApp dessa forma, quer dizer, enquanto a gente não tiver essas pessoas ocupando esses locais, um departamento de línguas, de antropologia, diferentes universidades e por bem ou por mal se apossando dessas ferramentas que não precisariam ser as legitimadoras disso, mas que funcionam como legitimadoras dentro desse contexto, infelizmente vão ter que usar essas ferramentas para ter essa legitimidade, mais uma vez que fazem isso, tem uma outra variedade enorme do que a gente pode manter e preservar. É, sempre essa, exatamente, a gente vê isso na academia, cada vez mais temos indígenas, na pós-graduação, por exemplo, não só na graduação, tem muitos, tem centenas de milhares de estudantes indígenas que chegam ao doutorado, ao pós-doutorado, etc, e a gente percebe, a gente falou de inclusão, de inclusivo, tem toda a política de cotas, de ação afirmativa, tem política de cotas, muito bem, ótimo, fantástico, perfeito. Agora, é uma inclusão numa direção só, né? Você inclui para tornar o incluído igual a você, então, a inclusão continua no esquema colonialista, né? Eu posso fazer uma universidade fora, mas se eu falar o inglês com sotaque, eu ainda não sou um deles, mas só vou ser reconhecido se falar esse inglês. Mas essa que é, 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 e a dominação é o colonialismo linguístico, né? É o colonialismo linguístico, né? Então, o movimento de libertação parcial, né? Do colonialismo linguístico, a qualquer que ele seja, são bem-vindos, né? Os estudantes indígenas, no programa de pós-graduação, onde eu sou docente, já estou, já estou na aposentadoria, que é o programa de pós-graduação Antropologia Social, do Museu Nacional, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, temos alunos indígenas já há mais de 10 anos, e eles enfrentam dificuldades gigantescas, né? Para se encaixar nos padrões, né? Linguísticos, né? Ninguém fala uma língua, fala uma língua indígena dentro de um programa de pós-graduação, num curso, numa aula, né? Tem que falar português. Por quê? Porque senão ninguém entende. Mas por quê? Não sei que ninguém entende, mas esse fato que ninguém entende é produto colonial. É um produto colonial. Quer dizer, essa coisa que tem que entender, né? Eles podem falar uma língua para os outros não entenderem, o que é ótimo. Tem que aceitar isso, né? Mas, na hora de escrever, pior ainda, né? Eles têm que escrever direitinho, português padrão, norma padrão, para escrever um trabalho de fim de curso, para uma dissertação, para uma tese, aí é uma loucura. É uma loucura porque eles têm que submeter a uma lavagem cerebral, né? Há alternativas. Bom, se a inclusão não fosse unidirecional, numa direção só, mas fosse diretamente as duas direções, ou seja, a inclusão de alunos indígenas e a abertura da universidade, da academia, da escola, que seja, para a sociobiodiversidade, para a diversidade linguística, aí se interessa... Não é só biodiversidade, mas também dos povos que vivem ali, né? É, porque, quer dizer, é isso que... Quer dizer, por que não podem escrever em suas línguas que dominam sua língua escrita, na forma escrita? Porque, ah, mas se precisa aí traduzir, traduzir, bom, precisa, ué. nós aceitamos, por exemplo, o espanhol, como uma língua que pode ter uma... Mas aí a hierarquia burocrática, né, do sistema todo que obriga que tese, dissertações, seja em português. E o português, bonitinho, correto, padrão, padrão. correto. Mas assim, por que não pode ser oral? Por que não pode ser um texto oral? Texto, entre aspas, oral. Poderia ser escrito uma escrita, pode ser ter um... Não, aí realmente, aí é demais. Aí você implode o sistema. Né? Assim, implode. O risco de implodir o sistema e que é totalmente rechaçado. o que eu, velha anarquista italiana, queria é implodir o sistema mesmo. Mas, vou morrer com esse desejo. Mas é de velório em velório que essas coisas avançam, né? Ah, sim, é possível, é verdade. Mas é uma luta, é uma luta em glória, viu? E sem fim. Mas é assim, porque desde que eu começaram a funcionar as cotas, né? Para alunos indígenas, e que eles começaram a pipocar esses problemas, né? E que a academia, que a estrutura escolar, universitária, não sabe, não conhece, não sabe como lidar, não tem noção do que se trata, o que tem por trás. É meio deprimente. Aí você se dá de cara na pobreza, né? Na pobreza, na pobreza cultural. A sua definição de monolinguismo como uma doença, como uma pobreza, entendo, assim, não tinha noção dessa colocação, mas vai ressoar comigo para o resto da vida, porque, de verdade, em qualquer sentido, no sentido do que você consegue aprender, do conteúdo que você tem acesso, de quão monotônica é a sua cultura, a monocultura de alimentar já é uma coisa extremamente entediante. Tem um paradigma, exatamente, tem um paradigma agronegócio, é a monocultura, que é morte. É necroagricultura, necropolítica. E, curioso, que eu lembro que nos Estados Unidos eles foram reconhecer o valor de outras línguas. Eu já ouvi a história de que na Segunda Guerra eles precisavam mandar mensagens cifradas de maneira rápida. Desculpa se eu estiver contando uma coisa que você já conhece, mas estou falando para a audiência aqui também. Interessante. De trocar mensagem de forma rápida, cifrada, sem ter que usar a ferramenta, as cifras e as coisas, e aí o que conseguiram fazer foi pegar falantes de Apache, porque coloca um em cada ponta, mesmo se interceptarem as mensagens, não vai ter alemão em tempo hábil que vai conseguir traduzir essa mensagem do Apache para o alemão, então pelo rádio eles podiam coordenar ataques e fazer uma série de coisas de forma cifrada entre eles por canais abertos de rádio que ninguém conseguia acompanhar o que estava acontecendo. Quer dizer, só a partir daí e de na Segunda Guerra ver o valor dessas pessoas que reconheceram, deram medalha de honra, deram espaço, dicionário, gramática, preservação da língua, porque perceberam que ter falantes de uma outra língua bilingües tinham um valor específico naquele momento, assim como só foram reconhecer o direito dos negros quando voltaram na guerra exigindo direitos da Primeira Guerra no caso. Quer dizer, a gente ainda passa por essas questões de não ver valor nisso e por isso não cultivar. É, tinha um valor para um problema, para solucionar um problema de guerra, bélico, né? Agora, com isso, mas isso não significa que as línguas originárias da América do Norte, incluindo os Estados Unidos e o Canadá, não tenham sido destruídas junto com seus povos. Isso não impediu isso absolutamente. Quer dizer, a valorização para fins totalmente espúrios, totalmente criminosos, digamos assim, não sei, vai ser uma guerra, tudo bem, contra os alemães, mas se pensar do lado, deram medalha de ouro, etc., mas isso não significou nada, não significou uma reversão do processo. Não, não, é porque ganhou uma utilidade nova naquele contexto, né? Pois é, mas só naquele contexto, né? E uma utilidade nova, por exemplo, para os missionários. Não é por acaso que os missionários evangélicos norte-americanos, pentecostalistas, né? que têm missões no mundo inteiro e que começaram com essa grande missão evangélico-pentecostalista que se chama Summer Institute of Linguistics, rebatizada no Brasil como Instituto Linguístico de Verão, eles são missionários evangélicos, cujo objetivo é a conversão cristã para o cristianismo dos povos pagãos, não são cristãos, através da tradução da Bíblia e dos evangelhos, nas línguas dos povos pagãos, não cristãos do planeta. Como é que eles chegam a isso? Estarabelecendo uma escrita, uma ortografia, procedimento de tradução, metendo mão em monopólio, controlando os sistemas escolares, educacionais de um determinado país, isso tudo eles fizeram e fazem até hoje, pelo mundo afora, inclusive no Brasil. Então, de novo, quer dizer, isso já foi vendido, esse peixe, como sendo uma tábua de salvação para a preservação das línguas originárias, que é um equívoco macabro, impressionante, que eu já chamei muitas vezes do binômio salvar línguas e destruir culturas, né? Os caras ficam falando suas línguas e de Bíblia, de Jesus, de Deus, do Espírito Santo, etc. atração, ou seja, eles perdem completamente, fora a guerra que essas missões sempre moveram contra o xamanismo, contra os pagés, os xamãs, até o extermínio físico, assassinato físico de xamãs, de pagés. Mas você vê como essa coisa da língua pode também ser usada ou para um código de guerra ou para uma comunicação durante uma guerra como um instrumento mortal de destruição cultural, da diversidade cultural. Mantém-se a diversidade linguística entre muitas aspas e se destrói a diversidade linguística. Isso é possível, isso foi feito, isso continua sendo feito. Daí eu entendo a importância daquela vaca de dois gumes de você ter a escrita, os livros, as obras, os cantos, a cultura escolar, entre aspas, preservada. Pelo menos para os seres vivos eu não sei qualquer outra forma de preservação que não seja com os organismos vivos. A gente pode ter biobancos, você pode congelar sementes, mas diversidade você vai ter de fato preservando os seres vivos ali, atuando e passando esse material adiante. Quer dizer, não tenho como acreditar que uma cultura vai ser diferente disso. Exato. Então, por isso que estávamos falando de sociobiodiversidade, não é só a questão de diversidade, biodiversidade, mas sociobiodiversidade. Esses três pilares têm que andar juntos. A diversidade, a biodiversidade, a sociobiodiversidade. E para quem quiser ter contato com essa diversidade aqui, seu livro, o livro de vocês, são muitas pessoas que fizeram essa obra aqui, Índio Não Fala Só Tupi. Eu acho uma forma fantástica de ter contato com tudo ao mesmo tempo, com aquela língua, com aquele povo, com aquela região do Brasil, com tudo que está envolvido para você poder entender um pouquinho do que aquela língua tem de diferente ou de como ela acontece. Eu acho chocante esse contato com formas diferentes de pensar e falar mesmo, com organizações gramaticais diferentes e outras coisas. Eu queria que você me recomendasse mais coisas para quem quiser ter contato, aprender, descobrir o que a gente tem aqui no Brasil, onde mais a gente pode encontrar sobre isso, consumir. E, em particular, o que eu acho muito difícil, algo que seja acessível para amplos públicos e não só o material acadêmico, bibliográfico, formal, vai. Então, uma publicação interessante para, acessível, mais para alunos de graduação mesmo, mas certamente não é inacessível, dá para curtir. E o livro da minha colega linguista da USP, Luciana Astorto, que se chama Línguas Indígenas, com o título é Línguas Indígenas, Tradição, Universais e Diversidade, da editora Mercado de Letras, né? Editora de São Paulo. Outra leitura interessante, eu acho, é esse aqui, que é o livro Línguas Indígenas e Gramática Universal. Legal. Ele leva o leitor para outra dimensão, no geral, porque não, eu acho que é o único desse, com esse, com essa abordagem, né? Mais do ponto de vista dos princípios da gramática universal, a teoria Chomsky, não a Chomsky. Adora a ideia de tentar reconstruir o que que seria uma língua ancestral que todos os humanos já falaram, ou o que que é universal nos nossos cérebros para como a gente se comunica, né? Exato, esse segundo caso aí. Então, esse livro, eu sou coautora, junto com três colegas queridos da UFRJ, um é Marcos Maia, e duas colegas que faleceram, infelizmente, maravilhosas, que é a professora Miriam Lemley e a Márcia Damas Ovieira. Eu acho que esse também é um livro bem interessante, meio provocador, mas é particularmente interessante. E tem, para quem quer, eu só vou indicar mais duas coisinhas, que na verdade, que são coletâneas de narrativas indígenas e outros textos com uma documentação linguística, uma anotação linguística muito detalhada, que saíram numa editora Language Science Press em inglês, que é free download, pode ser downloadado, é um livro que é uma coletânea bem legal, a maior parte são línguas, sim, todas são línguas da América do Sul, línguas originárias, muitas brasileiras, e para cada uma se apresenta um texto, uma narrativa completa, totalmente analisada, com uma apresentação informativa satisfatória. São duas coletâneas, essa primeira saiu nesse editor Language Science Press, pode ser download, fez um download de capítulos do livro inteiro, e o título do livro é On This and Other Worlds, Sobre Este e Outros Mundos. A segunda coletânea saiu na revista Linguística do programa de pós-graduação em linguística aqui da UFRJ, que tem uma revista própria, aliás, muito boa, que se chama Linguística, e tem uma coletânea também, um número específico e especial dessa revista foi dedicado a uma coleção de narrativas de línguas indígenas da América do Sul, sobretudo no Brasil. Vou colocar todos os links na descrição. São duas coletâneas de narrativas que eu acho legal, porque também é outra maneira de você admirar, contemplar essa diversidade, com textos completos analisados em diferentes línguas. Recomendo a leitura da introdução, da apresentação de cada língua, da introdução geral. Ambas as coletâneas foram organizadas pela linguista Cristina Stenzel, e por mim. E acho que são preciosas, porque não temos nada parecido publicado no Brasil ainda. Eu fico no aguardo de uma segunda edição dessa aqui, escrita por indígenas. Um caro capítulo de cada um deles. é possível, é possível, excelente ideia, excelente ideia, é possível, nós temos linguistas indígenas já, uma até em pós-doutorado, já com terceiro pós-doutorado, que agora está fazendo pós-doutorado em Campinas, e a Márcia Nascimento, que é Caingang, falante nativa de Caingang, que é uma superlinguista, isso seria ótimo, tem sua dissertação de mestrado, sua tese, que são, foram feitas na UFRJ, defendidas aqui na UFRJ, e que estão acessíveis, porque tese, dissertações são obras públicas que podem ser acessadas. E tem outros linguistas indígenas muito interessantes também, que estão, no começo de setembro, eu vou, organizei uma mesa redonda com linguistas indígenas, da Associação Brasileira de Linguística, a Abralim, que tem uma série chamada Abralim ao vivo, então, eu propus, e vai acontecer no começo de setembro, que é sobre o papel da linguística na formação dos professores indígenas, das escolas indígenas, e eu chamei só linguistas indígenas, então, deve ser, na hora H eu posso mandar, mas fiquem atentos, a Abralim ao vivo, no site da Associação Brasileira de Antropologia, que aliás tem muita coisa, que durante a pandemia nós fizemos muitos, produzimos muitas mesas redondas e debates e discussões que estão acessíveis ainda no YouTube, normalmente, foram todas iniciativas da Abralim, chamada Abralim ao vivo, isso estourou na pandemia, agora menos, mas continua. é isso. Bom, é mais uma ferramenta de troca que a gente está usando para unir ao invés de dividir e massacrar. Tem várias mesas redondas que foram organizadas no período da pandemia e ainda depois da pandemia, acessíveis pelo site da Abralim, do Abralim ao vivo, e tem muita gente muito interessante, especificamente também sobre línguas indígenas. Isso começou também com uma primeira mesa redonda, que foi no começo da pandemia, quando organizei uma mesa redonda com linguistas do Peru e da Colômbia para discutir os impactos da Covid-19 nas línguas, porque sabemos que os mais velhos, os mais atingidos pelo Covid-19 nas diferentes comunidades indígenas, e que são os guardiões, os mais idosos e as mulheres, são as guardiões das línguas. São as enciclopédias que estavam indo, não é? foram morrendo, foram morrendo, nós montamos uma lista desses guardiões das línguas falecidos depois do primeiro impacto da Covid-19 e dedicamos uma espécie de memorial a eles e o debate foi legal. Isso acho que foi a primeira mesa redonda dessa série da Bralinha ao vivo sobre línguas indígenas. vieram depois outras, muitas outras e há uma agora no começo de setembro. Perfeito. Muito obrigado, Bruno. Obrigado por toda a conversa, pelo material, pela obra que está entre as obras mais inusitadas que eu já vi em termos de trazer algo novo que a gente não tem na cultura corriqueira e que não tem acesso de outra forma que não é essa. Acho que é... Eu realmente queria ter essa conversa aqui para dar para as pessoas uma pontinha do quão mais diverso o Brasil é quando a gente para para olhar e entender o que tem por aqui. E obrigado por essa aula toda. Obrigada pela oportunidade de falar muito e dizer não tudo mas muito do que eu queria dizer para vocês e os que vão assistir a essa transmissão. Perfeito. Obrigadão. Espero que você tenha curtido essa aula essa conversa toda eu não canso de recomendar aqui mas juro é surpreendente leia Índio Não Fala Só Tupi você vai ter uma noção de que variedade assombrosa de povos culturas e de formas diferentes de falar a gente tem aqui no país e é muito bom saber que parte dessas línguas estão renascendo estão sendo preservadas estão sendo cultivadas de novo e ver que até tecnologias como WhatsApp podem ter um papel importante aí essa dualidade da escola e das ferramentas poderem servir para construir ou destruir uma língua e uma cultura para mim é uma lição fantástica daqui e me faz olhar de novo para a história das escolas e de como elas são usadas aqui no Brasil e em todo lugar do mundo para construir ou destruir culturas como algo fundamental da gente prestar atenção e outra coisa a noção de poliglotas de pessoas que falam muitas línguas indígenas e da pobreza cultural que a gente tem falando uma língua só eu vou levar aqui de coração espero que você leve também e se interesse por aprender outras línguas e outras culturas daí de novo leia o livro então se você quer mais conversas como essa e tem sugestões de nomes também deixa os nomes no comentário e se inscreve aqui no canal assim você pode receber os próximos vídeos não ficção e vídeos regulares e outras conversas legais a gente se vê no próximo